Música A nossa equipe veio conhecer de perto os trabalhos prestados pelo Centro de Convivência do Idoso aqui de Paranavaí, fundado pelo Instituto Maurício Guéle. Hoje nós conhecemos de perto a estrutura, todos os trabalhos que são prestados aqui e você vai conferir comigo. Roda lá! Música Bom, estou aqui com o presidente do Instituto, Maurício Guéle. Maurício, conta para a gente um pouquinho sobre as atividades que são realizadas aqui no Instituto. Verdade, Rodrigo. Aqui o Instituto foi construído para dar alegria aos idosos. Infelizmente, agora, nesse momento de pandemia, nós estamos com a entidade fechada para atendimento ao público. Mas não deixamos de continuar atendendo as pessoas que nos procuram e também fazendo as nossas marmitas, né? E colocando nas lojas, nas geladeiras solidárias do Instituto Maurício Guéle. E também as nossas lojas solidárias, que fazem parte do Instituto Maurício Guéle, também estão abertas 365 dias por ano, para que as pessoas possam depositar lá roupas, calçados e brinquedos. Esse material nós recolhemos, tracemos aqui para o Instituto, separamos e entregamos para as entidades assistenciais, não só do nosso município, mas como dos municípios vizinhos, porque eles também têm muita carência desse material e o Instituto, então, continua fazendo isso. Mas só para reforçar, o Instituto, quando foi construído, ele foi para dar qualidade de vida para as pessoas, né? E aqui nós temos as mais diversas atividades que a gente fazia com esses mais de 1.200 idosos que por aqui passavam. Aqui nós construímos, numa área de 27 mil metros quadrados, nós construímos 1.800 metros quadrados, temos um espaço aqui com o jardim japonês, em torno de 8 mil metros quadrados, para dar esse atendimento a esses idosos. Então, aqui eles têm sala de dança, eles têm biblioteca, eles têm artesanato, eles têm gastronomia, eles têm sala de jogos, musculação, pilates, yoga, natação, hidroginástica, quer dizer, todas essas atividades, vôlei adaptado para as pessoas idosas, todas essas atividades são atividades que a gente tem para poder dar a esses idosos uma condição melhor daquilo que eles têm nas suas casas. Então, eles vêm para cá ao tempo deles, ficam aqui o quanto eles querem, durante o tempo que eles quiserem, mas sempre com essas atividades todas voltadas, principalmente para a condição física, e a maior de todas elas é a questão espiritual e também a questão de vida e qualidade de vida que a gente quer passar para esses idosos. Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Maurício, que queiram entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre os trabalhos que são realizados aqui no Centro de Convivência do Idoso, tem um telefone, qual o endereço? Sem dúvida, é importante que as pessoas venham, a gente tem o Instituto aberto aqui, a minha irmã Beatriz, que coordena os meus projetos sociais, está aqui diariamente, é na rua Flausina Dias Viegas, número 1001, aqui na entrada das populares do São Jorge, é próximo do Campo Belo, São Jorge, então as pessoas já sabem que essa rua, hoje ela é asfaltada, antigamente ela não era, então as pessoas podem vir para cá e aqui, ou mesmo ligar para o Instituto, e saber do Instituto a quando que a gente vai poder estar recebendo-os de volta aqui, mas principalmente o idoso entrar nas nossas plataformas sociais e acompanhar as atividades e ver tudo aquilo que a gente tem colocado para poder o idoso, a pessoa acima de 60 anos, ou todos aqueles que querem se movimentar nas suas casas e que não tem como fazer isso, usar o nosso Instituto Maurício Guellen para poder ter qualidade de vida ainda melhor. Legenda Adriana Zanotto